Rota do Sabor, patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O restaurante Dasean fica nesse complexo aqui chamado D32 em São Paulo. Ele é composto por uma enorme escultura de uma baleia, por esse teatro super high-tech, moderníssimo, por um enorme edifício aqui de escritórios e principalmente por essa praça, que é uma praça aberta ao público, que é uma coisa muito contemporânea para a cidade. E para completar, o próprio restaurante Dasean, que fica lá embaixo, que é para onde eu vou agora. E aí, Flávio? Tudo bem? Como vai? Joia? Tudo bem, Alex. Você é bem-vindo. Obrigado. Ah, novinho em folha, né? Exato, é. Praticamente. Sim, um projeto bacana e que a gente acabou de estrear. A gente fez um ano, na verdade, mas ainda não fez um ano, é um bebê. É, né? Olha, a decoração é impactante, né? Exato, dá um empalote, entra suntuoso, né? Muito grande, mas é bem legal. Minimalista, assim, não tem muita coisa, né? Não tem muitos clichês asiáticos, assim, mas é bem bacana. O espaço também é gigantesco, né? É, é um projeto muito grande. Hoje está com quase 350 lugares, assim, e a gente está dividido em vários salões, né? Esse daqui acho que é o principal, que é interno. A gente tem dois externos ali e tem mais um em cima ainda para eventos, assim. Então, é bem legal. O que é bacana é a localização também do restaurante, né? Nesse edifício tão contemporâneo, tão moderno, né? Exato, é um edifício que precisava em São Paulo, né? Uma coisa grande, diferente, muito moderna. A gente tem o símbolo da baleia, né? A estátua ali, mas que tem um significado, na verdade, porque é um prédio que quer ser lixo negativo, até. A gente tem todo um tratamento de lixo lá embaixo, nas garagens, nos subsolos, que nenhum lixo sai daqui, não tem coleta nenhuma. Todo lixo é tratado aqui, separado, reciclagem, orgânico, essas coisas. Não só do restaurante, você disse? Não, do prédio inteiro. Do edifício comercial, do teatro? Exato. De tudo, é tudo armazenado e tratado aqui embaixo. Vamos continuar conversando lá no bar. Eu já tomei uns drinks nesse bar aí. Bom, Flávio, aqui o Dazian é um restaurante asiático, né? Sim. E agora, na sua carreira, você começou em restaurante japonês, depois migrou para a cozinha contemporânea, agora voltou para a Ásia, né? Como que foi a sua formação? É, na verdade, acho que assim, eu fui cair num restaurante japonês muito clássico, que é o Shinzushi, porque acho que era o único lugar que eu tinha um contato, assim, na época da faculdade, né? Quantos anos você tinha? Tinha 18, eu estava bem no começo, assim. E, só que eu trabalhei lá no balcão, e no balcão você tem todo um jeito de trabalhar, uma estética, uma postura, né? Eu achava muito clichê, claro, um japonês num restaurante japonês. Eu achava que limitava demais a minha carreira. E de lá, eu fui para o Dom, do Alex, né? Do Alex Atala. E eu falo que quando eu saí da calmaria do balcão, daquela postura de conversar com o cliente, e entrei na cozinha do Dom, assim, uma barulheira, uma gritaria, ela batendo, assim, tal. Eu falei, não, é essa loucura que eu quero e não aquela calmaria do balcão, né? E aí, eu trilhei muito pela cozinha contemporânea. Trabalhei cinco anos com o Alex, fui subchefe dele. Depois eu fui para o Enia, né? Um espanhol contemporâneo, né? Porque a Espanha estava super em alta, Ferradriá, toda essa galera, tal. Os irmãos Torres, né? Os irmãos Torres, exatamente. Que ficaram no Brasil há quanto tempo? No Brasil não, mantiveram o restaurante aqui. Acho que no total, acho que foram sete anos, seis ou sete anos, assim. Eu fiquei por cinco, saí para abrir o meu primeiro restaurante, o Mia, né? Então, o Mia foi o primeiro lugar onde eu pude mostrar quem eu era, exatamente. Então, essa mistura, assim, de japonês com brasileiro, as influências espanholas da minha trajetória, né? Aí você passou pelo Ecstasia e isso aí já mergulhando mais na Ásia mesmo. Isso, é. Na verdade, acho que o Mia foi isso, foi um grande cartão de visitas, digamos assim. E aí as pessoas começaram a me procurar mais sobre cozinha asiática, porque tinha pouca gente que fazia cozinha asiática, né? Tirando os imigrantes ou um pessoal mais, não sei, mais caseiro, mais muito, como a gente falou, uma coisa muito de nicho, né? Tinha poucas pessoas que ainda exploravam essa área. E aí fui para o Estásia, que o Estásia, assim, era uma coisa já bem mergulhada na Ásia. Foi o meu primeiro, uma primeira imersão muito grande, assim, onde a gente não tinha nada de ocidental, contemporâneo, digamos assim, era quase que 100% asiático. Bom, legal. Vamos lá para o salão agora falar mais da comida daqui, desse restaurante e experimentar um pouco também? Claro, né? Essa temporada da Rota do Sabor, a gente tem procurado encontrar ingredientes importantes regionalmente no Brasil e tal, e visitar restaurantes que usam esses ingredientes. No caso aqui, um restaurante asiático, existe esse movimento de vocês procurarem ou encontrarem ingredientes locais, regionais, de pequenos produtores? Ou tudo tem que ser importado? Como que é? Não, de forma alguma, assim. Acho que, como a gente trabalha com coisas muito frescas, a gente é asiático, então a gente tem, por exemplo, a gente tem a parte japonesa também, a gente tem a parte fria do sushi, sashimis, e pô, aí a gente precisa usar os peixes frescos, a gente usa peixe tudo fresco, a gente tem, assim, o uso de alguns ingredientes daqui, claro que não dá para ser todos, a gente importa, sei lá, acho que hoje deve ter em torno de uns 70% importado e uns 30 ingredientes nacionais, né? Mas a gente tem também muita, aqui em São Paulo principalmente, muitos descendentes, né, asiáticos, japoneses, chineses, coreanos. Então, as massas, são pessoas que fazem aqui as massas, massas para o Jinsons, massas para o Patai, tudo é feito aqui, né? O caso do mel, o mel no Brasil ganhou uma relevância muito grande com uma descoberta, entre aspas, né, das abelhas nativas, né? que são essas abelhas sem ferrão, enfim, são as melipônias, né, que se chamam, e de repente a gente começou a descobrir mel de tudo que era tipo, vocês têm usado principalmente mel de melipônia, mel sem ferrão? Sim, a gente usa muito mel aqui e a gente tem usado os meles de melipônia aqui, então a gente tem usado muito do jatai, e a gente, você me mostrou um outro mel agora diferente que é o de bracatinga, né? E que é um ingrediente que assim, que eu não tinha muito conhecimento a fundo, e a primeira vez que você prova é surpreendente, assim, porque ele é escuro, ele é viscoso, você fala, putz, vai ter um dulçor muito forte, vai ser um ingrediente muito porrada. Parece que é muito concentrado pela cor, né? Exato, e pra gente trabalhar com coisas mais delicadas, tipo peixe ou alguma carne mais leve, você olha assim e fala, cara, vai ser muito forte, não vai dar, e quando você prova é uma delicadeza, assim, sabe? Até a doçura é muito menor, a gente que faz cozimentos rápidos, né, na walk, coisas muito rápidas, assim, ele tem uma textura muito legal. O que você imaginou de fazer com ele pra gente experimentar? A gente, eu pensei a princípio em receitas que a gente já usa o mel. Ou que na cozinha asiática tem muito agridoce, né? Então, a gente usa mel, a gente usa açúcar, usa alguns caramelos. E a princípio eu pensei só em substituir o açúcar pelo mel. E a gente foi provando, 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 e a gente vai fazer, vou te mostrar duas preparações com mel. Uma é um tradicional, e acho que todo mundo conhece, e como a gente tá falando de cozinha asiática, a gente vai fazer um patai, que normalmente vai açúcar de palma, e a gente tirou o açúcar de palma e colocou o mel de bracatinga, e combinou muito bem. E a segunda receita que a gente vai fazer é um magrê grelhado com molho de mel e shoyu e miso. O magrê, normalmente a gente pensa em magrê já com alguma coisa doce, né? Na França é muito tradicional, magrê com pato com laranja, ou com geleia de frutas vermelhas, essas coisas. Então, a gente fez um molho com mel de bracatinga e acho que ficou bem bacana, assim, bem legal. Bom, e antes disso tudo, pra começar, assim, pra estimular o paladar, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter uma entradinha aqui do Dazian, que essa não tem mel, mas é uma entradinha bem bacana e uma das que as pessoas mais gostam daqui. A gente tem uma folha de chissô, né? Que a gente passa uma massa de tempurá só do lado de baixo dela, porque a gente ainda quer deixar uma camada bem fina do tempurá, né? Só um leve crocante. E aqui a gente tem uns cubos de atum e foie gras, que a gente põe muito pouco tempero, assim, o importante é sentir o sabor dos dois e essa combinação da gordura do foie gras com o frescor do atum, né? Então a gente põe só um pouco de flor de sal, shoyu e azeite e mais nada, assim, só pra ressaltar os sabores. Então é uma receita com bem poucos ingredientes, bem pouca preparação, mas é tudo um pra ressaltar o outro, assim, e é assim que a gente faz. Nossa, vamos experimentar, hein? Isso. E bom, a gente fala pra, sugere comer com a mão, né? Se vocês quiserem, é bem mais fácil comer com a mão. O atum é incrível, hein? É, é desse produto que a gente falou, né? De ter produtos bons, produtos frescos aqui. Esse atum é um atum que é pescado aqui no Brasil, né? É mesmo? Né. Esse é do... A gente compra alguns atums ou que vêm do Nordeste, que a gente tá tendo uns atums muito bons lá em cima, ou alguns atums que vêm aqui mais da parte do sul, de Santa Catarina, no próprio Rio de Janeiro, consegue se pescar uns atums bons. Os nossos atums vêm dessas duas localidades, assim. O foie gras, você sabe de onde vem, então, hein? O foie gras, sim. O foie gras é nosso, é brasileiro, vem do sul também, por incrível que pareça. A gente tá falando do mel, né? Que vem do sul também, Santa Catarina. Ele também é de uma região do estado de Santa Catarina. E que eles têm uma produção de pato, que é de onde a gente compra o nosso pato, né? As duas toneladas. E a gente aproveita e já compra o foie gras deles também. Legal. Bom, isso tá uma delícia. Quero ver agora o que você vai aprontar com mel, hein? Agora, então, pra ter uma referência, né? Então, o patai é um prato muito conhecido. Acho que a grande maioria das pessoas que conhecem em restaurante asiático já comeu ou gosta de patai. Que é um prato tailandês. Exato. É um prato tailandês muito famoso. Acho que por isso que as pessoas conhecem tanto. Acho que todo lugar asiático tem um patai, ou tem uma versão parecida. E a gente fez essa versão tirando o tradicional, que é com açúcar de palma, colocando um pouquinho de mel, que dá um molho mais grosso, um molho mais untuoso, né? E o sabor específico do mel. Primeiro, pega o camarão e a lula e dá uma marinadinha bem rápida, né? Com molho de peixe e um pouco de alho, tá? E aí a gente faz esse prato todo na wok. Aí a gente começa a fazer o patai em si. A gente entra com talo de bok choy, cenoura e a massa, né? A massa já previamente hidratada. Um pouco de shoyu só pra dar cor. Aí a gente coloca um pouco de caldo de... Aqui a gente usa caldo de camarão. Aí a gente começa os temperos em si. Onde a gente vai pôr a pasta de tamarindo, né? Que vai dar um pouco de acidez pro prato. Aí a gente colocaria açúcar de palma, mas aqui a gente usou o mel. Um pouco de pasta de pimenta. E aí a gente vem com as outras verduras, né? A gente vem com as folhas do bok choy, que elas cozinham mais rápido. Volta o camarão e a lula e finaliza com amendoim. É um processo muito rápido, né? Você pode ver, não tem muito caldo. A gente finaliza com esse broto de feijão, o moyashi, pra dar essa textura crocante, né? Pra ter todas... Esse prato é um prato muito bom, porque tem todas as texturas. Tem o macio do macarrão, o crocante do broto de bambu, com um pouco de amendoim. E aí tem o doce do mel, a acidez da pasta de tamarindo. É um prato bem complexo, assim, de sabores. Que eu gosto bastante, assim. A cozinha tailandesa costuma ser condimentada e apimentada, né? Exato, apimentada, sim. Aqui a gente não pode fazer tão picante, assim. As pessoas não gostam tanto do picante, mas a gente sempre põe um pouquinho do molho, sim. E acho que dá pra perceber o doce do mel, que é diferente, né? Do doce do açúcar. O açúcar de palma é importado? É importado, sim. É um açúcar que vem da Tailândia também, o nosso. E ele é importado, porque acho que aqui a gente não tem a palma aqui. E é um açúcar que faz diferença pro resultado final. O mel, se você ver, ele deixa o molho um pouco mais espesso, né? Porque ele tem essa consistência mais espessa. E o açúcar de palma faz basicamente a mesma função, assim. Deixa a textura do molho também mais interessante, sabe? Não fica uma coisa líquida, tanto que esse prato não tem molho, né? Não é pra ser uma coisa líquida, assim. Bom, então você pode agora parar de importar o açúcar de palma e aderir ao mel de melato, de bracatinga. Exato. Ficou muito bom, assim. A gente... Eu fiquei surpreso, pra ser bem sincero, com a combinação final, assim. Eu gostei bastante do resultado final. Principalmente com esse molho que envolve mais a... Envolve bem o macarrão, envolve bem os ingredientes, sabe? É muito popular aqui no restaurante o pad thai. É com certeza um dos pratos que as pessoas mais buscam, assim. Então, acho que fora o sushi e o sashimi, é o prato mais conhecido da culinária asiática. Eu acho que é o pad thai. E olha o produto que a gente tá explorando nesse episódio. O mel de melato de bracatinga. Você já tinha ouvido falar? Acho que a maioria do Brasil ainda não. Mas é o que a gente tá mostrando pra você agora. O mel de melato de bracatinga é um mel único. É um mel presente aqui na nossa região serrana, né? Que pega o estado de Santa Catarina, o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. É um mel com grandes propriedades medicinais, né? Tem bastante princípios compostos bioativos e potencial antioxidante. É um mel que possui bastante teorias de minerais. E é um mel agora que a gente conseguiu o selo, né? Como indicação geográfica, denominação de origem, que só ocorre aqui no mundo todo, né? Então, o mel proveniente da árvore do Paraná e o Pracatinga, né? Que é atacado com inseto, que é coxonilha e as abelhas coletam e fazem esse excelente produto. Bacana, eu vou continuar atacando aqui o pad thai. Mas eu quero experimentar o prato que você criou especialmente pro programa também. Exato. Que vai ser um pato, não um pato de Pequim. É o pato... Não, é a parte do magre. A rota do sabor. Exato. Que foi bem... A gente fez a pedido, assim, pra combinar bem com o mel. Eu queria um prato que você sentisse bem o mel. Ou que o mel fosse a estrela, na verdade, né? A gente pegou um magre. Primeiro marinou ele um pouquinho com a mesma mistura de mel, miso e um pouco de shoyu. Deixou ele temperado. Depois a gente tirou, grelhou ele só na grelha, né? Pra pegar um pouco do defumado, subir aquele fumaça. E por fim, a gente pegou a marinada dele, esquentou rapidinho no fogo pra fazer um molho pra jogar por cima, né? Então a gente pegou o mesmo molho da marinada e jogou por cima do pato. E a gente finalizou com um pouquinho de pimenta. Pimenta a dedo de moça pra dar também um certo ardor, né? Pra dar uma certa picância da culinária asiática. E a cebolinha verde que dá uma macidez, né? Um toque final de acidez e crocância também muito bacana. Mas a estrela desse prato tem que ser o mel. Vamos atacar isso, né? Claro, comece com você. Nesse dá pra sentir bem o mel, né? E aí depois vem a pimentinha, que eu peguei uma aqui no final. E esse pato é o mesmo que usa pra fazer o pato laqueado? Não, esse é o outro. O pato laqueado é um pato um pouco maior. Um pato em torno de uns 2,7 kg, 2,8 kg. E aí o magrejo é um pouco mais firme, né? Esse é um pato um pouquinho menor, um pouco mais jovem. Pra continuar tendo essa textura, né? Essa maciez, mas... E pra mim o bacana é esse defumado que deixa da grelha, que combina muito bem com o mel, né? E achar um ingrediente misterioso desse, né? É, exato. Tão perto de nós, mas é desconhecido. A gente tem um resultado tão gostoso. Exato. O processo de obter o mel é muito bacana, né? É uma coisa que eu não conhecia aqui. Ele tem esse nome porque é um mel que vem de... As abelhas tiram a seiva, na verdade, assim, tudo começa com o inseto, né? Com a cotinilha. Com a cotinilha, que vai na seiva da bracatinga, que é uma árvore. Então, e aí depois eles excretam, eles se alimentam dessa seiva, se excretam essa seiva, vai lá a abelha, pega esse resíduo, né? E aí faz o mel disso. Então, assim, é impressionante. É uma história toda muito bacana, né? É uma cadeia muito grande até chegar no mel. E o mel é uma coisa bem, bem diferente. A gente, antes, achava que mel era só para tosse, né? E tinha aquele sabor, aquele sabor, assim, bem melado, às vezes bem forte. E aí você vai crescer e não vai vendo que, na verdade, hoje em dia tem infinidades. Tem meles completamente ácidos, tem outros que são menos doces. Eu gosto bastante. Para mim, nos ingredientes mais versáteis e fantásticos, assim, é o mel para mim. E cada um tem um sabor relacionado com a planta, onde a abelha vai se, enfim, pegar o pólen. Exato, é uma coisa... Às vezes tem mel com cheiro de laranjeira, outro que tem gosto de rosa. Exato, exato. São nuances, assim, e cada um muito particular, né? Cada um muito particular e diferente, assim. Então, você tem desde o mel tradicional, aí você vem para coisas mais ácidas, aí você vem para coisas líquidas, né? Tem alguns meles que são completamente líquidos, brancos, assim. Você olha e fala, cara, isso não é mel, né? E depois... E tem outros que são quase sólidos, né? Exato. Que mesmo em temperatura ambiente, eles são meio cristalizados. Exato. Exato, né? Então, é uma coisa que, assim, que a gente... É o que eu falei, para mim não dava muita atenção, é uma coisa meio estigmatizada, assim, de mãe te dar a força, ela tem que tomar mel para a garganta. E você pode fazer isso, pode fazer molho, pode fazer marinado, sorvetes. Cara, é um produto incrível, assim. E é uma pena que tem todas essas campanhas, né? Que as abelhas estão acabando e tal. É uma pena que a gente foi descobrir isso muito tarde, eu acho, a partir das abelhas brasileiras, né? Mas é bom que a gente está conhecendo essas coisas. Acho que isso que é o que é importante, esse conhecimento que está vindo e que as pessoas estão buscando, né? Estão indo atrás. Então, nesse episódio, a gente explorou mais uma vez um ingrediente de pequeno produtor brasileiro, às vezes pouco conhecido, mas com altíssimas qualidades gastronômicas, como o Flávio nos ajudou a mostrar, explorando aqui o mel de melato de Bracatinga, um produto aqui do sul do Brasil, muito pouco conhecido, mas com potencial gastronômico enorme. O episódio de hoje foi dedicado a esse produto. Obrigado, Flávio Minhamura, restaurante da ASEAN, que nos ajudaram a explorá-lo. Mas semana que vem tem mais, a Rota do Sabor vai continuar descobrindo e explorando, mostrando e popularizando, dentro do possível, grandes produtos de pequenos produtores que estão na raiz da nossa riqueza regional. Até lá. Semana que vem tem mais. Rota do Sabor Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.